Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pra quem tá nos acompanhando agora ao vivo no Super Pôquer, você é o grande campeão, faz parte da história do BSOP, parabéns. Muito obrigado, primeiramente a Deus, eu tenho que agradecer primeiro a Deus, porque foi de última hora, pra que meu irmão não pode mentir, foi de última hora esse torneio, pra mudar minha vida. E quando foi numa segunda-feira, o torneio começava na quarta, e eu falei pro meu irmão, Juninho, tem um torneio em São Paulo, que eu já fui três anos, e tive três resultados bons. E esse ano, eu tô sem patrão pra me levar pra São Paulo. Ele disse, você tava sem patrão, você agora arrumou um patrão. Ele disse, isso é sério, Juninho. Ele passando por uma dificuldade, assim, na vida dele não, financeira, mas sim, problema pessoal dele. E ele disse, você vai. Eu disse, eu não diga isso não, eu quase choro. Ele disse, pode arrumar suas coisas, que eu vou mandar comprar sua passagem agora. Ele mandou pesquisar a passagem, eu pesquisei, mil e duzentos reais. Juninho, a passagem tá grana, ele disse, não importa, você vai. Pagou a passagem, só de vinda. Eu disse, a volta, nós só voltamos, se ganhar o dinheiro, major. Porque lá eu trouxe a família. E eu vim confiando, com fé, desde criança, eu sou um cara...